Roupas que já não se usa mais, tendências que estão ultrapassadas, a gente vai descobrir quais são nesse vídeo. Andressa, mas eu preciso jogar fora as roupas que eu já tenho e que não estão mais na moda? Não preciso nem falar sobre isso, né gente? Mas no final do vídeo a gente fala um pouco mais sobre o que fazer com as roupas que tu tem em casa que já estão ultrapassadas. Rendinha na blusa, ela empobrece o look, não no sentido de caro, barato, rico, pobre, mas de empobrecer o conceito mesmo, sabe? Aquela rendinha mais parecida com uma rendinha fina de calcinha. Ela foi substituída então por rendas mais grossas, materiais um pouco diferentes e por detalhes mais robustos, sabe? Short jeans, todo desfiado e bem curtinho. Bombou muito uma época, vocês lembram, se usava com taxinha ou então com aqueles rasgos maiores ou bem destonado. Enfim, ele foi substituído por modelos um pouco mais larguinhos, um pouquinho maiores e modelos mais básicos, sabe? Quem quer algum detalhe pode pegar umas tendências mais atuais como uma perna com cada lavagem, que é uma tendência de jeans que tá bem em alta, ou então com pequenos bordados ou também usando com cinto, que aí dá um detalhe bem diferente e fica bem atual por mais básico que seja o modelo do teu short. Outra tendência é a gola boba, aquela gola mais caidinha, sabe? Ela passava um ar bem de feminilidade, bem diferente, inclusive nem tinha modelos masculinos assim, se eu não me engano. É o mais feminino mesmo e a gola alta nem se usava tanto quanto essa gola mais charmosa assim, mais boba. Porém agora a moda deu uma volta e trocou elas de lugar. A gola alta tá super em alta, super estilosa, gola alta, super em alta. Tanto em peças femininas quanto em masculinas, ela dá uma elegância pro look, por mais básico que seja, e deu total decaída naquela gola boba, naquela gola maiorzinha e mais caída, deixando ela com um ar agora de ultrapassado. Próxima tendência que caiu é a calça jeans skinny super justa. Tem até uma polêmica aí que a nova geração não curte calça skinny, eu continuo adorando. Mas uma coisa a gente tem que confessar aqui é aquela calça super justa, super grudada no corpo, cheia de elastano, com um tecido mais fininho, que às vezes fica até um u aqui em cima, sabe? De tanto que a gente quer puxar assim, mas ela tem elastano, ela é muito fina, e ela realmente se gruda no corpo, ela tá realmente ultrapassada. Então quem gosta de calça skinny como eu, pode continuar usando sim, sem problema nenhum, mas opte se tu quer vestir algo mais atual, por modelos que sejam um pouco mais grossos, jeans mais grossinhos, não aquele jeans com muito elastano e muito fino, sabe? Que tenha um pouco menos de elastano, que não fique tão esturricado no corpo, tão injusto no corpo, não fique com aquele empapado lá embaixo, porque com certeza assim vai conseguir montar vários looks estilosos mesmo usando calça skinny. Calçado Pepitou. A gente já falou sobre ele, algumas pessoas me perguntaram por que que ele dá essa empobrecida na produção, né? Se geralmente a gente usa um salto Pepitou quando a gente tá arrumada pra sair, mas como ele é um modelo que foi feito há bastante tempo atrás e ele não foi mais atualizado, não foi seguindo as tendências, nem sendo tão procurado assim pra montar looks mais elegantes ou mais estilosos, ele foi caindo um pouco no conceito. Então calçados que dão esse ar de arrumado que o Pepitou dá, mas que continuam estando em alta, são por exemplo com o bico fino, que continua sendo atualizado, sendo usado com várias peças diferentes. Por mais clássico que ele seja e por mais antigo que tenha sido a criação desse bico, pode ser usado sem medo nenhum. E também bicos quadrados, que a gente vê bastante em botas, em sandálias, que tá super em alta, fica super moderno. Flanelas. Elas também foram substituídas, deixaram um pouco de ser usada naqueles looks mais casuais, por quem tem estilo mais romântico ou então estilo mais despojado. Então as flanelas com looks assim, casuais, usando por exemplo com sapatilhas ou com botinhas, como era visto há um tempo atrás, não tão mais em alta. E nisso a gente tá falando da flanela, daquele xadrez clássico, né? Principalmente vermelho. Então agora, pra ficar mais atual, ela foi substituída por padronagens um pouco diferentes, ou então pode permanecer no xadrez, mas um xadrez um pouco mais largo, e com cores diferentes que fujam daquela vermelha padrão. Então, principalmente se os xadrez forem maiores, ou então casacos que tenham esse mesmo tecido de flanela, mas que sejam lisos, ou então peludinho, que a gente chama também de TED, né? Naquele casaco que parece um ursinho mesmo. Mas ó, isso é pra looks mais casuais, porque quem tem um estilo grunge, vai continuar usando a flanela xadrez padrão básica, aquela vermelha, só que aí sabe colocar no seu estilo de forma atual, pra ficar algo mais grunge, mais gótico, mais moderno, sabe? Aí não tem problema nenhum. Decote com muita informação aqui no peito, nas blusas. Principalmente se for aquele tecido que estica bastante, sabe? Que deixa o peito juntinho, ou que dê muita informação aqui em cima, como por exemplo, decote de X, decotes diferenciados, com tirinhas. Eles foram substituídos por decotes mais limpos, que não junte tanto os seios assim, ou então por decotes que tenham sim detalhes, mas que sejam outros materiais, materiais mais rígidos, um pouco mais grossos, que não estiquem tanto assim. Calças jeans com lavagens de cores diferentes, que fique aquele destonado, sabe? Como o jeans, ele foi feito pra ter essa versatilidade, hoje em dia fica muito poluído, fica uma coisa ultrapassada, ultrapassada esse tipo de jeans. Então ele foi substituído por jeans mais básicos mesmo, ou basicão, que não tem erro, que é super atemporal. Mas claro, não é todo jeans destonado, que dá essa impressão de ultrapassado. Mas como tem esse detalhe, é bom ficar de olho pra saber o que tu quer passar. Se tu quer algum detalhe diferente, não gosta de jeans basicão, tem várias outras tendências de jeans. Em vez de usar esse jeans mais desgastado, com esse duo de cores na lavagem. E ainda tem gente que junta aquele jeans fininho, aquela calça skinny, bem justa pra cima, e com esse destonado, e aqueles rasgos. Aí é mais fácil ainda de cair nesse jeans ultrapassado aí. Se não é o que tu quer representar, então fica de olho. Outra tendência é a bota com bico redondo, e aqueles modelos de camurça, sabe? Como foram criados vários modelos, várias tendências depois disso, essa junção acabou não sendo muito atualizada, e por isso ela ficou um pouco ultrapassada. E aí ela pode ser substituída por calçados, que tenham bico redondo, mas que sejam com outros materiais, ou então por outros tipos de bico, outros modelos de bota também. Tem vários aí que remetem a mesma ideia, assim, no look, mas que dão um ar um pouco mais moderno. Agora pra quem gosta daquela corridinha na rua, aquela caminhada, fazer exercícios, ir na academia, as roupas de academia toda colorida, sabe? Que tem aquelas cores bem vibrantes, assim, elas foram substituídas. Agora que um pouco mais de pessoas tem mais fácil acesso, uma vida saudável, veio naturalmente essa mudança, essa tendência de cores mais neutras nas roupas de academia. Quem gosta de cores, não tem problema nenhum, pode optar por peças que foram substituídas, que tem o colorido junto com os tons neutros, então não fica aquela coisa toda colorida, ou então que tenham efeitos diferentes, o efeito metalizado, por exemplo, que tá um pouco mais em alta nessa moda fitness, ou então com detalhes em transparência também, que dá um diferencial pra quem não gosta de mesmice nos looks de academia, ou em mistura de cores que não sejam tão bruscas. padronagens com cores, mas com um pouco menos de diferença, como por exemplo, o watercolor, o degradê. E é claro que quem gosta de usar essas roupas que são consideradas ultrapassadas, às vezes por conta de novas tendências, de novos comportamentos da própria sociedade, não tem problema nenhum, pode continuar usando. Eu gosto de várias tendências também que já passaram. O que importa é que a gente saiba misturar no nosso estilo, com as roupas que a gente tenha, com as tendências que a gente goste, usando propositalmente, sabe? Porque às vezes tem gente que usa achando que aquilo tá super em alta, mesmo achando que não combina muito com o seu estilo, sabe? Mas usa porque várias pessoas estão usando, enfim, quando na verdade essa peça nem tá tão em alta assim. Então, por isso que eu acho importante esse tipo de vídeo. Não pra gente deixar de usar as peças que a gente já gosta, entende? Mas às vezes a gente vai comprar alguma roupa, às vezes a gente vai decidir o que a gente quer doar, o que a gente quer continuar em casa. Eu sempre faço isso, vocês devem fazer isso também. E é legal a gente saber o que que tá em alta e o que que nem tá tanto assim na hora da gente decidir as peças que a gente quer ficar. Ou as peças que a gente vai comprar. E não que é a gente que segue tendências, as pessoas que seguem tendências. São elas que vão seguindo a gente. As mudanças da sociedade, as mudanças que vão acontecendo no mundo, na história, enfim. E por isso que acontecem essas modificações e novos produtos vão sendo lançados, novas tendências. E outra coisa que vocês podem fazer também é customizar essas peças que vocês tenham no guarda-roupa, que não tá tão em alta assim e que vocês não gostam muito de usar, transforme em roupas mais atuais. Aqui eu dou sempre várias dicas pra vocês, inclusive me deixa aí nos comentários se tu quer customizar alguma roupa que tu tenha aí em específico pra eu trazer de ideia nos próximos vídeos. E ó, pra quem nunca tem ideias de looks pra usar, não sei se vocês sabem, eu criei um guia de looks prontos pra todas as ocasiões. Então é um guia super fácil. Quem me segue lá no Instagram, me acompanha nos stories, já viu. Posso deixar o link aqui até na descrição desse vídeo. E aí vocês vão pegar a ocasião que vocês querem sair, por exemplo, ah, vou ir num casamento de dia, não sei a roupa que eu vou, vai ali, procura casamento no Sumário, vai na página e vão ter várias ideias de looks, são fotos mesmo, tanto pra eventos assim diferentes como pro dia a dia mesmo. Pra trabalhar, se vestindo melhor, pra ir no aniversário de uma amiga, pra ir passear final de semana, almoçar com a família, conhecer a família do namorado, ir pra igreja, enfim, tem de tudo, tá? Então se vocês quiserem, é só acessar o link ali e ir lá no final da página pra vocês adquirirem. E quem não quiser também não tem problema nenhum. Aqui eu vou dando sempre várias dicas pra vocês, em vídeos, lá no Insta também. Me deixa aí nos comentários quais dessas tendências vocês não querem abrir mão e qual delas vocês também concordam que tá ultrapassado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!